E nós estamos aqui no Salão do Automóvel, no stand da Chevrolet. E olha, a Chevrolet está apresentando muitas novidades. Vamos falar aqui com o Marco. Tudo bem, Marco? Tudo bom. Poxa vida, boa tarde. Eu gostaria que você explicasse para nós aqui o que aconteceu com esse Onix. Pois não. O Onix, ele é hoje o nosso grande sucesso de vendas. Líder no segmento, líder na categoria, ajuda nos resultados da empresa, líder há três anos no mercado brasileiro de venda de automóveis. E para o Salão do Automóvel nós trouxemos uma novidade, que é o Onix Sound. Um conceito desenvolvido pelas nossas equipes internas, os times de marketing, juntamente com o design. Nós pensamos e preparamos um carro conectado ao que o público busca. Como a gente sabe, a conectividade é a palavra do momento. E para esse projeto do Onix nós pensamos e elaboramos e executamos uma proposta de um carro conectado com o futuro. Esse Onix Sound, ele já vem com internet a bordo, antecipando uma das novidades da marca para o futuro. Para o próximo ano, em 2019, nós devemos trazer internet a bordo dos próximos lançamentos. E o Onix antecipa essa notícia, apresentando nesse conceito, já internet a bordo para quem estiver visitando o nosso stand no Salão. Além disso, o carro recebeu nova pintura, um novo conjunto de rodas, acabamento exclusivo dos bancos, um projeto de sonorização especialmente desenhado para atender as necessidades desse público jovem que busca qualidade e conectividade associada à tecnologia. Olha, eu sinceramente, eu me senti o garoto dessa vez, viu? Até eu fiquei com vontade de adquirir um veículo desse. Você que vier para o Salão do Automóvel, vem aqui ver o Onix Sound. Tchau, tchau.